Olá, em um ano de turbulência no sistema político nacional, em meio a constantes votações de importância no parlamento da USP, o papel do líder do governo ganha maior de sacos. A cerca de um ano e meio representando o governo na Assembleia Legislativa, convidamos para o frente a frente de hoje o deputado Valdezco Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, para avaliar o trabalho desenvolvido até aqui, o que já foi encaminhado de bom e aquilo que ficou aquém das expectativas. Como enfrentar os desafios que se apresentam? Na carreira política, o parlamentar cotista já foi deputado-federal e prefeito de Santa Maria por dois mandatos. Para entrevistar o deputado Valdezco Oliveira, convidamos os jornalistas Marco Weissheimer, editor do blog OBS Urgente, Gabriel Jacobsen, repórter da Rádio Guaíba, e Paulo Gilvani Borges, diretor da agência Rádio Guaíba. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela F Unicultura no Centro 7,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVE. Boa noite, deputado. E eu começo já lhe provocando, deputado. É mais fácil ser líder da bancada de oposição ou ser líder da bancada do governo? E por quê? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, é um alegre estar aqui. Primeiro dizer que essa questão de ser líder do governo, ela aconteceu de uma forma inesperada. Eu nunca tinha pensado em ser deputado estadual e ser líder do governo. Mas, de um momento para outro, em função de que, na época, Miriam, que era líder, acabou sendo secretária, o governador me chamou e eu disse para o governo, eu não sei se eu tenho como assumir um tamanho, responsabilidade. E o governador me deu, enfim, todas as condições para que eu pudesse ser o líder do governo. Eu quero dizer para você que, é tudo bem o seguinte, eu já fui vereador há oito anos, fui deputado federal de dois mandatos, fui 38 anos e é a primeira vez na minha vida política que eu estou dessa situação, eu sempre fui de oposição, entendeu? E, de certa forma, claro que isso é um momento novo, é um pouco mais difícil. Mas eu creio, na minha oração, que todo o trabalho que nós fizemos nesse período até agora, há um pouco de um ano e meio, ele foi correspondido e, digo para você, não teve nenhuma dificuldade. Eu acho que ser líder do governo, ser líder da oposição, a diferença que tem, entendam, a diferença que tem aqui, que tem líder do governo uma grande responsabilidade, porque tudo aquilo que tu fala, tudo aquilo que tu expressa, tudo aquilo que tu defende, a tua opinião, ela está refletindo uma opinião do governo. E a oposição, tu tem um pouco mais de responsabilidade, ou seja, a oposição, ela não tem muitas essas preocupações. O que fala, a oposição que vale é o debate, é a opinião, é a crítica, é o questionamento e não tem muito, não precisa se preocupar muito com o que tu vai falar. Então, a diferença é que eu acho que tem mais responsabilidade e na oposição, que é um pouco mais irresponsável, entre aspas. Deputado, nós temos aí essas recentes manifestações, dizendo assim que a bandeira do PT, o PT, de uma forma geral, foi o mais atingido. Tive até as recentes pesquisas de opinião, com queda de popularidade da presidenta Dilma, em que as pessoas gritando sem bandeira. E me parece que o PT é o partido que, até pelo fato de estar na vitrine, na presidência da República, foi o mais atingido. Qual é a sua interpretação a respeito dessas mobilizações? Eu sei que ninguém consegue ter uma definição, digamos, muito objetiva sobre o que está acontecendo. Mas qual é a sua análise a respeito das mobilizações e desse ataque mais direto a partir do Estado da República? Primeiro, eu digo, sem dúvida nenhuma, de que ter o povo na rua, manifestação na rua, a população reivindicando, é altamente positivo. Ou seja, só existe povo na rua porque tem democracia. Nós vemos anos e anos nesse país que nem o que nós estamos fazendo é o que podia ser feito. Ou seja, o povo na rua é a salutar, eu acho que nós temos uma democracia, ainda que precisa ser fortalecida e, logicamente, que nós não concordamos com os excessos, com o vandalismo, com os oportunistas e aí tudo é toda a ordem, entendeu? Segundo, eu não acho que o movimento foi contra o PT ou contra o presidente Dilma. O movimento, para mim, foi contra tudo e contra todos. Se tu olhasse todos os cartazes, as faças e tudo que acontecia, não é uma revolta, mas é uma forma que a população está tendo para expressar uma série de angústias que eu acho que são legítimas e nem que pontos que está na rua hoje nós concordamos. Tem que melhorar nesse país aí da saúde, tem que melhorar a educação, tem que melhorar o sistema de transporte coletivo que, há 15 anos atrás, a população incluída no processo produtivo, certamente tinha uns 20 milhões a menos e que, até hoje, os ônibus e os paixões são os mesmos, os trens são os mesmos. Então, de fato, muda muito. Houve um enorme, os formadores, não só de opinião, mas principalmente que começaram a consumir, consumidores importantes que conseguiram hoje comprar um carro, então as ruas também estão montadas de carro. Então, de certa forma, o que está acontecendo hoje, ela tem culpa de um governo que está mudando o Brasil, entendeu? Nós estamos mudando o Brasil, mudando uma situação que precisa avançar. Agora, por exemplo, vocês viram algum cartaz pedindo emprego? Vocês viram algum cartaz pedindo habitação? Viram algum cartaz pedindo acesso à universidade? Por quê? Porque essas questões, elas são razoavelmente bem resolvidas. É importante que nós avançamos. Agora, nessa questão, nós, a presidência da República, ela é a que está na linha de frente hoje, ela tem uma certa... Agora, todas as pessoas apontam em que todos os governos, federal, estadual e municipal, todos diminuíram, digamos assim, o apoio, entre aspas, da população. Agora, eu acho que essa luta e as medidas e as ações que estão sendo tomadas e o exemplo dessa mobilização, me parece também, está fazendo muita gente a se acordar e dizer, opa, não dá para ficar acomodado e não dá para ficar com a situação que está. Nós precisamos, de fato, da mesma forma que incluímos milhões de pessoas, precisamos incluir muitos serviços públicos que ainda, eu acho, precisam ser avançados. Essa é a minha opinião. Boa noite, doutor. Ainda nessa linha da questão levantada pelo Giovanni, houve uma... houve e há ainda, uma crítica muito forte ao sistema representativo como um todo no Brasil, com o cercamento do Congresso, os sinais mais claros não poderiam ser, como nunca na história do país até hoje. E logo que, em um primeiro momento, o Congresso estava parado, um símbolo, assim, de... O Congresso, em vários momentos, teve cercado com centenas, milhares de pessoas, inclusive, um dia sobre o teto. E o Congresso, parecia que não existia Congresso naquele momento no país. Quando acabaram os protestos, nos primeiros dias o Congresso teve um... voltou com uma grande disposição para votar e aprovar questões. Mas parece que as coisas estão voltando ao normal já. E propostas, mesmo como o predicito, o Constituinte nem se fala, já estão sendo engavetadas. Na sua avaliação, não caiu a ficha ainda, como deveria ter caído para o sistema representativo como um todo? Ah, eu acho que o sistema, em geral, o sistema político, a representação, ele precisa ser mudado. Eu acho que quando se discute a reforma política, ela não é meramente uma bandeira dessa, daquele. Eu acho que a sociedade está percebendo isso. E há uma exigência de uma mudança radical. Não podemos mais continuar com os mesmos modos, com os mesmos modelos. Isso que você fala, quer dizer, o Congresso, se nós pegarmos ali do início, logo depois das manifestações aqui agora, talvez eles votassem mais matéria do que nos dois anos, entendeu? Ou seja, matérias, umas bem importantes, outras razoáveis, outras menos importantes, mas estão votando. Claro que estão votando aquelas que não têm, que não têm uma repercussão direta dos interesses da grande maioria. Se nós pegarmos a questão da reforma política, na minha compreensão, na minha concepção, o primeiro projeto que deveria ter ido para a pauta é a reforma política. E que existe já relatório pronto, existe compreensões, debates. Toda a sociedade. Por que não veio? Porque quem está lá não quer mudar. Esse é o problema. Só a ampla maioria de quem está lá não quer mudar, entendeu? Eu passei por lá já. Eu disse muitas vezes que lá existia dois Brasil. O Brasil da realidade e o Brasil do Congresso, entendeu? Porque tem, lógico que não tem muita gente boa, muita gente que se força, muita gente que está lá para regularmente cumprir com o seu papel delegado pelos votos à população, mas tem que mudar. Não dá para nós, não tem como nós viver numa sociedade ou num Congresso, onde um senador do Rio Grande do Sul, um senador de São Paulo, um senador do Rio, o cara tem que ter milhões de votos, enquanto lá do Acre, ainda mais, tem meia dúzia de votos e está lá representando. Ou seja, essa diferenciação, eu acho que tem que acabar com essa questão. Eu estou favorável, logicamente, ao financiamento público de campanha, mesmo que alguns dizem, ah, mas vamos gastar dinheiro público, mas, gente, 77% de quem está no Congresso Nacional foi financiado pelas grandes empresas, entendeu? Os grandes, todos foram financiados e esse financiamento, na verdade, indiretamente, ele é público, porque essas mesmas empresas são as que fazem obra para o país afora, que seja a Federal, a Estadual, a Municipal e acabam criando o mecanismo de retirar nas obras daquilo que repassam para as campanhas políticas. Então, eu acho que esse é o debate. Agora, nós temos que avançar e a população não pode ser fogo de palha, como dizia lá no interior da minha peça, na Porteirinha, lá na Santa Maria, não pode ser fogo de palha. Tem que permanecer, tem que fazer movimento, tem que ficar vigilante. Por isso, eu, inclusive, acho que a própria, do dia 11, aí, pode ser um grande movimento e é retomada. Ora, tem que ser, nós temos que ser organizado, tem que ter uma bandeira, tem que ter uma pauta específica, porque também não adianta xingar e reclamar de tudo e não ter alguma coisa concreta. Mas, para mim, é só a política, a saúde, a educação e sim da corrupção, é uma grande bandeira de dito. Doutor, o Senado, o Congresso em geral, ainda que se fala na Tímida, deu uma resposta para o povo, ainda que preservando seus interesses, criou uma chamada agenda positiva, que, pelo menos durante aquela efervescência dos protestos, que agora deram uma reduzida, serviu para demonstrar alguma representatividade do povo. A Assembleia Legislativa da UTSA, ela parece que não fez essa mesma agenda positiva, não deu respostas tão imediatas, ainda que os manifestantes tenham ido para frente da Assembleia Legislativa, da mesma forma como aconteceu em Brasília. O que o senhor falasse sobre isso? Que resposta a Assembleia poderia ter dado? O senhor acha que está ok a resposta da Assembleia? Eu acho que tem uma diferença, Giovanni, eu acho que a Assembleia, Gabriel, desculpe, a Assembleia, mesmo com as suas dificuldades, ela tem cumprido um papel importante, eu acho que nesse último tempo, praticamente todos os temas importantes do Estado, todas as matérias, todas as matérias, praticamente todas que foram para a Assembleia, todas foram votadas, algumas até com uma certa reclamação de que são muito rápidas, mas nós temos votado muita coisa, você tem uma ideia, nesse um ano e meio que eu sou líder do governo, nós devemos ter votado mais de 360 projetos já na Assembleia Legislativa, a ampla maioria do Executivo, mas também projetos importantes. Quer dizer, a Assembleia está totalmente envolvida, por exemplo, nessa luta da CPI, da telefonia, que é uma coisa que a sociedade reclama muito. Nós estamos rigorosamente envolvidos nessa luta, nesse debate, na questão, por exemplo, do Carvão Miguel Gaúcho, que é um tema importante, que é um tema econômico do Estado. Nós conseguimos, com muita luta e com articulação junto ao próprio Executivo, pela primeira vez na história, implementar o 12% para a saúde. Quer dizer, nós estamos trabalhando muito em várias áreas, a própria questão da retomada das obras, seja elas obras grandes, vinculadas com o governo federal, seja a questão do acesso ao asfalto, por exemplo, que às vezes as pessoas não sabem, os últimos quatro governos, de 98 até 2011, apenas 30 obras de acesso ao asfalto foram feitas no Estado do Rio Grande do Sul, quatro governos anteriores. Só no governo do Tarso Genro, nós já estamos prontos a 18 acertos a asfalto. Nós teremos, até o final desse ano agora, mais do que o dobro em três anos, mais do que o dobro do que os últimos quatro governos do Estado, em 25 mais caros, que pode não aparecer muito, porque ela está espalhada pelo Estado afora, mas isso é altamente positivo. Então, eu acho que a Assembleia está cumprindo o seu papel. Eu penso que, na verdade, essa questão de ir lá para a Assembleia, ela é um pouco dessa visão, é contra todos os políticos, apesar de que isso eu acho que isso é perigoso, inclusive, nós não vivemos, não temos como viver numa sociedade democrática e fortalecer a democracia sem o político, sem a política. Quer dizer, nós já vivemos, aliás, um período nesse país sem outro político, porque a política continuou, a política de alguns. Então, eu acho que esse é um movimento que, como disse, nós temos que ainda analisar bem. Eu já estou nessa caminhada há 40 anos, que eu comecei com 16, 40 anos que eu nunca ter parado, e por incrível que pareça, esse é um momento onde eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer uma análise mais precisa da conjuntura. Acho que todos nós estamos meio sem saber qual análise que tu faz, mas eu acho que a Assembleia, se eu acho que fazendo isso, eu acho que ela está cumprindo bem o seu papel. Com as mazelas, com os problemas que tem, inclusive a própria questão de ter decidido, com unanimidade, a questão do portal de transparência, de que toda a sociedade pode acessar o salário de todo mundo, dos deputados, dos assessores, dos funcionários da casa, não foi fácil, eu quero dizer para vocês, não foi fácil isso, mas tudo isso demonstra que acabamos por exemplo 5, 10 no quarto dele, isso demonstra que a Assembleia, quer dizer, que é o Parlamento gaúcho, ele está sintonizado bastante com o que está acontecendo nós hoje. E, deputado, na história das mobilizações, o senador encaminhou a Assembleia e o projeto dos participantes, né? E me parece que vocês estão com uma certa dificuldade de aprovar essa proposta. Em primeiro lugar, a proposta foi um tanto restritiva, ela não é ampla, ela não atinge todos os estudantes. Por isso, para explicar um pouquinho, até para quem está nos ouvindo, e provavelmente muitas das pessoas estiveram nessas manifestações, quando é que o governo vai conseguir dar uma resposta efetiva em relação a esse participante? Não, primeiro, eu acho que o governo teve a iniciativa correta e acho que o mérito da proposta é altamente positivo e dialogou, no meu ponto de vista, não só quem está na rua, com vários estudantes e movimentos que o próprio governador discutiu, dialogou através. Obrigado. Obrigado.